Sônia, você tem o palco. Obrigada. Obrigada. Antes de mais nada, eu quero agradecer esse convite tão simpático de vocês, do Lacan Salum, e a oportunidade está com o Marcos Cancado também nessa discussão hoje. E eu queria começar falando exatamente da ideia de que o cartel está dentro de todo um contexto da chamada formação permanente. Talvez a Theoretta possa traduzir essa produção. Sônia, eu sei que o que você vai falar está no início da sua fala, mas eu vou traduzir assim mesmo. Ah, desculpa. Não, é tudo bem. I just said to her, because she's starting to speak about something that is already in her paper, because I translated the paper, but she just wants to thank the Lacan Salum for the invitation and also the opportunity to discuss this with everyone and also with Marco Cancado. And she's just saying that before she starts her paper, that the cartel is part of the formation of the psychoanalyst. As perguntas que eu queria começar trazendo é o que que o Lacan visava que fosse permanente nessa ideia de formação permanente? Ou ainda assim, o que que ele esperava que deveria permanecer ou se manter na formação de um analista? So, she says that what she will try to bring in her talk is to address some of the questions that she thinks that Lacan might have had in regards to what needs to remain permanent in the formation of the analyst. Apesar de parecer simples e óbvia a resposta, não se trata apenas de manter alguma coisa ou algumas coisas que já são consenso entre os analistas, como a necessidade de se continuar estudando, de se manter atualizado a respeito das discussões sobre teoria e prática, acho melhor deserrer... Ah, Sônia, deixa eu te perguntar só antes, você vai falar, você já tá lendo o paper ou não? Mais ou menos? Eu tô, eu tô lendo. Tá, então eu vou falar, porque como já tá traduzido, eu vou simplesmente, que você tá falando de uma forma bem tranquila, mas eu vou pedir pra então seguir, porque já tá traduzido no paper, eu acho que é mais fácil do que eu. O que que você acha? Eu sei que você tá... Eu acho que é mais fácil, porque já tá tudo traduzido, senão acho que vai ficar muito picado pras pessoas entenderem, elas podem... Ah, entendi. Entendeu o que eu tô falando. Exatamente, é. Tá ótimo. É bem legal também, porque a gente ganha tempo, né? Porque a gente perde muito tempo, a gente vai lendo, é um ganho de tempo fantástico, né? Não, é que ela tá falando de uma forma bem tranquila, mas eu acho que vai ficar muito demorado. Obrigado, Paola, exatamente. Ah, pode falar. Eu fiquei até preocupada com o tamanho do texto, falei que... Não, 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 por isso que eu tô achando melhor fazer isso. Anyways, sorry, everyone. It's just that, because she's kind of talking her paper in a way that is a talk, so I just asked her if we could just do the paper and kind of, so everyone can read what she's saying, even though she's saying in a slow motion, otherwise we're gonna lose a lot of time if I keep talking. So, Alma, I don't know if you can follow, but she's kind of going through her paper already. Se Lacan sentiu necessidade de destacar esse ponto, é porque ele pressentiu, a gente pode dizer, que algo tende a desaparecer, a não permanecer, apesar de ser essencial a própria sustentação da psicanálise. Essa preocupação se evidencia já na década de 1950, quando ele discute a situação da psicanálise e ressalta a articulação direta com a formação do psicanalista. Em outras palavras, a situação da psicanálise no mundo e a presença da sua ética nas instituições sociais depende exatamente de como se constitui a formação do analista. Então, eu creio que, seguindo a leitura do Lacan, a gente pode resumir a resposta a essa questão dizendo que o mais importante na formação do analista seria exatamente manter a capacidade de se surpreender. No seminário 5, as formações do inconsciente, ele vai exatamente chamar a atenção para algo no plano das formações do inconsciente que se chama surpresa. Então, nas palavras dele, o fenômeno da surpresa tem algo de originário, quer se produza no interior da formação do inconsciente, na medida em que em si mesma ela choque o sujeito por seu caráter surpreendente, ou ainda no momento em que é feito para o sujeito o seu desvelamento, provocando nele o sentimento de surpresa. Assim, ele vai considerar que ela corresponde a algo que, consubstancial ao desejo, é a própria condição do surgimento do desejo. Em outras palavras, é a experiência que faz emergir certos traços inconscientes, traços indestrutíveis, que se repetem, sempre prontos a reaparecer, produzindo novos sentidos. Pode-se dizer que a surpresa é o que produz também a sideração, uma outra palavra bastante utilizada por Lacan, para caracterizar tanto a perda de sentido, quanto a abertura que permite a emergência de novos sentidos. Estar siderado é estar sem ação, atordoado, perturbado, quiçá angustiado. A sideração, assim como a surpresa, ela se relaciona a uma ausência temporária da estabilidade psíquica. Busca-se, quer dizer, a gente sempre busca um sentido já conhecido, que no dizer do Freud tem relação com os trilhamentos, os caminhos que garantam o prazer já conhecido. Disso a gente pode inferir que não se passa algo diferente no estudo da psicanálise. Muitas vezes a gente se agarra àquilo que já conhecemos e resistimos ou mesmo encontramos dificuldade em mergulhar na investigação de algo novo. Ora, o que Lacan espera de um psicanalista é justamente o avesso dessa tendência em direção ao já conhecido. Por mais tempo de experiência que um analista tenha adquirido, é fundamental que ele mantenha viva a capacidade de se surpreender, ou seja, de se encontrar com o não conhecido. Esse ponto, aliás, é justamente... Espera aí, só um minutinho. Esse ponto fundamental é o que justifica a afirmativa que ele faz na conferência sobre o passe de que ele jamais falou de formação do analista, que ele falava apenas de formações do inconsciente. Considero que tal questão é uma questão efetivamente de base na escola do Lacan, porque vai interrogar exatamente os fundamentos dos laços sociais que aí se constroem, priorizando como fundamento a experiência do inconsciente na própria escola. Experiência, portanto, que não se atravessa sem um encontro com a surpresa e a sideração. Dito de outro modo, se trata de interrogar sobre como se pode manter a experiência do inconsciente na formação do analista e na escola de psicanálise, sustentando, portanto, uma continuidade entre a experiência psicanalítica e a instituição. Ou ainda, sobre como a gente pode viabilizar uma escola cuja causa seja a própria descoberta freudiana. Uma proposta que é audaciosa, não há dúvida, mas que visa a construção do que denomino de estratégias anti-institucionais. Desculpe que aqui estou tendo dificuldade de descer. Em outra direção, essas considerações remetem a um ponto teórico fundamental, que são as relações entre o individual e o coletivo. É surpreendente a constatação, ainda hoje, que muitas pessoas supõem que a psicanálise se interessa apenas pelo individual, em detrimento do social. E, na realidade, se trata de uma dicotomia muito cara às chamadas ciências humanas. Com efeito, esse equívoco permanece, mesmo que, desde 1921, Freud, nas primeiras linhas da psicologia de massas, vai afirmar que a psicologia individual é, desde sempre, social. Essa assertiva, por sua vez, traduz, a partir de Lacan, a frase o coletivo não é nada senão o sujeito do individual. Ou o inconsciente é o discurso do grande outro. Freud, nesse importante trabalho sobre a psicologia das massas, ele vai dizer uma coisa importantíssima, que a origem das instituições deve ter simultaneamente com o histórico e psicológico. Ou seja, aí nas palavras de Freud, deve nos dizer sobre que condições essa instituição peculiar se desenvolveu e a quais necessidades psíquicas do homem da expressão. Ele, então, sustenta uma indissociabilidade entre a estrutura dos grupos e das instituições, de um lado, e a estrutura psíquica dos indivíduos, por outro. O que equivale a dizer que os grupos servem para alguma coisa no que diz respeito ao funcionamento psíquico individual. Seguindo essa trilha proposta por Freud, pode-se dizer que os grupos organizados estabilizam a realidade psíquica de cada indivíduo. A família, os colegas de profissão, os grupos de amigos com quem nos reunimos para divertimento, estudo ou trabalho, dão-nos a sensação de pertencimento, a vivência tranquilizadora de que temos um lugar junto aos demais. De fato, a vida social se organiza e é constituída dessas experiências, as quais, todavia, muitas vezes, se rompem em momentos de crise pessoal ou social. O atual momento histórico, por exemplo, tem desnudado a instabilidade das referências sociais, que nos põe diante do ressurgimento de fenômenos de massa propícios à emergência dos impulsos os mais violentos, desvelando a fragilização dos grupos organizados e das instituições de um modo em geral. Uma vez mais, tal fenômeno revela a importância dessa estabilidade nos laços grupais por intermédios de representações simbólicas como forma de mediar as relações entre indivíduos e a própria sociedade. Não por acaso, Lacan, seguindo Freud, aponta para essa espécie de continuidade ou vai e vem entre o individual e o social, entre o que é da ordem interna e externa, e que ele vai representar recorrendo tanto ao campo da linguagem como o que não está nem dentro e nem fora e podendo ser representado pela topologia mebiana. A fita de Mébios é facilmente construída com tiras de papel, indicando que por um simples efeito de torção, duas extremidades opostas se interligam continuamente. Se a gente arrastar um dedo por uma das bandas sem atravessar a borda, a gente chega a outra banda. sendo possível com esse modelo representar exatamente a ausência de uma oposição definitiva entre o dentro e o fora. O que se revela, na realidade, é que a exterioridade é simultaneamente o mais íntimo de nós mesmos, o que muitas vezes explicita que aquilo que é mais repudiado por nós no outro está relacionado exatamente com o que temos de mais íntimo e buscamos, de todas as formas, excluir para não reconhecer que é nosso. Retomando o texto freudiano, ele vai destacar, então, a igreja e o exército como as duas principais instituições ou grupos que vão servir de modelo para a análise que ele se propõe. Ele vai mostrar que um grupo se torna estável e organizado a partir exatamente dessa continuidade estrutural que repete a estruturação do psiquismo. A estabilidade psíquica, assim como a social, depende da constituição de um corpo, imagem, é interessante que a gente chama corpo freudiano, como espaço primitivo que delimita um lugar para o indivíduo. corpo, portanto, que se projeta numa superfície, ou seja, corpo e imagem que dependem da linguagem, do campo simbólico, para se constituir, evitando, em alguma medida, o mal-estar e a angústia. Ao longo do texto, então, Freud vai distinguir as massas organizadas da massa propriamente dita. Ele sustenta a ideia de que no fundamento de toda instituição vai se encontrar, então, o amor ao líder ou a uma ideia e a identificação entre os pares. Estes têm em comum a qualidade de situarem o líder no lugar do ideal do eu. Então, ele traz essa ideia de que esses fatores estabilizam o grupo, permitindo uma continuidade da instituição ao longo do tempo. É a ideia de um tempo que dura. Paradoxalmente, contudo, a ideia de continuidade no tempo que um grupo organizado encarna indica, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma tentativa de defesa em face da morte, da finitude e do encontro com a angústia, que provém exatamente da falta que atravessa as nossas vidas. Em outras palavras, uma instituição, seja ela de que tipo for, ela responde, pela via da fantasia, às questões de cada membro do grupo. Isso é, sustenta uma ilusão pela qual os membros de um determinado grupo instituído se enlaçam. Então, o que é interessante é que o Freud, então, vai dizer que essa ilusão de que tem um cabeça, entre aspas, ou um chefe que ama a todos os indivíduos do grupo de uma mesma forma, é aquilo que possibilita a manutenção do agrupamento. Então, tudo depende, ele vai dizer, dessa ilusão. Pois, se ela for abandonada, as instituições não se sustentam. Porque esse amor, o Freud fala, neutraliza o ódio primário que faz o homem se tornar o lobo do homem. Então, é o lugar do pai substituto, pai simbólico, que torna, por exemplo, a comunidade cristã semelhante a uma família, em que todos são irmãos. assim como no exército, em que, apesar dele falar que tem algumas distinções, o capitão, ele dá o exemplo, ele é o comandante-chefe, o pai da companhia militar, e os soldados se consideram, se tornam camaradas entre si. Então, o que o Freud traz é que os grupos se constituem pela ordem imaginária e simbólica. O risco é que se trate e se viva o diferente como infamiliar e estranho, ou seja, como aquele que provoca angústia e, por isso, pode se tornar foco de exclusão. Resumindo, Freud apresenta uma concepção de grupo que se sustenta numa estrutura libidinal na qual cada indivíduo se encontra ligado por um duplo laço, de um lado líder e de outro os demais membros do grupo. O que o Freud já chama atenção é que essa dupla ligação leva os indivíduos a vivenciar o que ele chama de uma falta de liberdade, acarretando uma verdadeira limitação das condições psíquicas de cada pessoa. Ele vai dizer, por exemplo, na sua capacidade de pensar, de desejar ou decidir. Aí a pergunta seria, por que um indivíduo abre mão dessas capacidades e limita a expressão, portanto, da sua vida psíquica? Freud responde para evitar o desamparo e a angústia, referindo-se no texto, ele chama de angústia pânico, que emerge nos grupos quando esse líder ou essa ideia que coordena o grupo se dissolve. Então, isso nos leva a considerar que as instituições têm essa função principal que é recobrir a angústia. Bom, apesar de Lacan concordar com essa proposta freudiana, ele vai exatamente tentar pensar uma escola de psicanálise que incluísse uma forma de laço social que não fosse contrária ao surgimento do desamparo e da angústia. Nesses termos, uma escola de psicanálise seria uma espécie de laboratório propício ao reconhecimento do desamparo e da angústia, no intuito exatamente de viabilizar uma travessia, que aí o Marco Antônio chama de travessia da teoria, uma travessia a partir do desejo de saber. Com efeito, o intuito de Lacan foi, acima de tudo, fundar uma escola que se distanciasse de um modo burocratizado de funcionamento, marcando, assim, uma distinção em relação ao discurso universitário. O que seria também reafirmar é que é necessário que numa escola se sustente os princípios oriundos da psicanálise em intenção, ou seja, da experiência psicanalítica no espaço privado, a gente pode dizer também. Nesse sentido, o ensino da psicanálise, a sua presença no campo público, criaria condições para a renovação da capacidade de se surpreender, mantendo a mesma estrutura da psicanálise no âmbito privado. Ao fundar uma escola cuja causa seria a própria experiência do inconsciente, Lacan vai convidar os analistas a um verdadeiro exercício de transmissão daquilo que se apreende numa análise pessoal. Ou seja, ele nos convoca à tarefa de insistir em que o vivido no particular de uma psicanálise possa ser sustentado como uma ética no campo social. Nesses termos, a escola se torna locus de experimentação permanente, ou como ele também expressou, eu gosto muito desse significante, ele diz, como um refúgio para o acolhimento, quer do mal-estar na cultura, quer do mal-estar em suas relações com a diferença e o não saber. Mas como se institui algo e ao mesmo tempo se criam as condições para o movimento próprio da experiência do inconsciente? ao responder a essa questão, Lacan indica instituímos no movimento e para ele demonstrar isso, ele inventa o cartel e o passe, que são duas propostas institucionais que introduzem estratégias de descompletude na escola. essas estratégias de descompletude foi o termo que eu achei mais de acordo com essa experiência a partir dos princípios do trabalho em cartel. Então, o que é o cartel? Ele é um pequeno grupo de trabalho, um dispositivo que possibilita a experiência do não todo, isto é, a vivência da incompletude no grupo, junto a alguns outros. Trata-se de uma experiência cuja proposta é erigir uma barreira à institucionalização definitiva. Essa modalidade de grupo ele introduz no ato de fundação da sua escola, a escola freudiana de Paris, aonde, quando ele dá partida ao que ele denomina de causa freudiana, avisada é exatamente a transmissão da psicanálise naquilo que ela toca o real, assim como permite o reconhecimento da falta no âmago da experiência coletiva. Trata-se, assim, de um modo de experimentação de laço grupal que promove uma verdadeira organização circular na escola e na qual a permuta do grupo ao fim de um determinado tempo, que ele diz que seria no máximo dois anos, fomenta a transferência de trabalho, permitindo novos encontros e descobertas. Então, destaco que a experimentação é uma característica importante do trabalho em cartel. Lacan, apesar de delimitar regras muito claras para o funcionamento desse pequeno grupo, ele vai visar algo muito específico, algo que, como indicado desde o início da minha fala, tem uma relação direta com o tema da formação permanente do analista. Para aprender esse algo, é preciso relembrar que a escola pensada por Lacan não institui o psicanalista, ou seja, não fornece um certificado de psicanalista. Ao invés disso, ela se pauta na singularidade da experiência clínica de cada participante e num processo de autorização que depende do psicanalista em formação e daquilo que retorna através de seus pares, até ele. Vale dizer, na possibilidade de cada psicanalista construir subjetivamente a sua escola, definindo um estilo próprio. É esse movimento que contribui para a construção igualmente permanente da escola e cujo desenho é sempre resta inacabado, a gente pode dizer. Nessa lógica do não todo, encontra-se a função do cartel como modalidade de laço de trabalho e, como Lacan indica, como matriz e órgão de base da escola. Para isso, então, ele define algumas estratégias que vou falar rapidamente. a transferência de trabalho, o desejo de saber, o mais um, o momento de concluir, o produto extraído ao seu final e a exposição dos trabalhos. Essas estratégias, elas marcam uma diferença muito grande em relação a um grupo de estudos, que tem a forma ligada ao que o Freud denomina, de grupo. Então, no cartel, a suposição de saber é dirigida primordialmente ao texto e não a uma pessoa específica. Ou seja, é em torno do tema que vai ser escolhido para estudo e dos textos também escolhidos que se forma no cartel. ele se constitui por outro lado num pequeno público que testemunha o aparecimento dos significantes e das questões de cada participante à medida que os encontros avançam. No texto sobre teoria sexual infantis, o Freud vai falar desse desejo de saber, ele chama de pulsão epistemofílica, que emerge diante do enigma da diferença sexual, mostrando o quê? Que é exatamente diante do encontro com a falta que o desejo de saber se presentifica e que ele mostra que aparece por meio das perguntas que a criança dirige ao adulto. Por exemplo, de onde vêm os bebês? Que o Freud diz que as respostas que vêm a partir dessa pergunta têm exatamente a função de recobrir a angústia. Interrogação que também pode ser entendida como de onde eu venho, para onde eu vou, qual a direção possível de uma existência ou de um estudo. Freud então sugere que a criança nesse momento se torna um pequeno filósofo e que a curiosidade sexual infantil é o protótipo de toda curiosidade intelectual, sendo em decorrência exatamente da angústia de castração que o desejo de saber se estabelece conduzindo o sujeito para uma posição para além de uma pura fascinação com o outro semelhante. então esse desejo de saber é o que barra o real possibilitando que cada um na sua singularidade produza novos sentidos contornando a coisa impossível a partir dos significantes de cada um do cartel. a estrutura borromeana seria 3 mais 1 ou 4 mais 1 tornando esse grupo um pequeno grupo que o Lacan vai dizer que é fundamental que assim seja é o que vai proficiar então diante de uma falta a gente pode dizer de uma liderança nesse estudo que cada um possa definir a sua questão singular se engajando junto aos outros membros do grupo um trabalho comprometendo-se com a sustentação do próprio cartel. O mais 1 Lacan considera que não se trata de uma ou mais no sentido da adição ele diz ao contrário o mais 1 ele presentifica o menos da falta o mais 1 não é o líder não é o coordenador de grupo mas é alguém que provoca o trabalho e que causa o desejo de saber sua função é ser um lembrete da estrutura lugar eminentemente vazio e por outro lado ele também é mais 1 ou outro do cartel pois se ele aceita ocupar a função de mais 1 é porque esse tema da discussão o interessa e o faz trabalhar também então Lacan define assim nas palavras de Lacan quatro ou cinco se escolhem para levar a cabo um trabalho que deve ter seu produto um produto próprio de cada um não um produto coletivo não se esperando outro progresso senão o de uma periódica à exposição dos resultados assim como das crises de trabalho como é impossível alcançar o real pela palavra é necessário produzir uma escrita cujo efeito delimita um produto singular e se conclui portanto a partir daí essa experiência que como eu falei para vocês o Lacan propõe que tenha no máximo dois anos a experiência do cartel envolve também nesse sentido um trabalho de luto tanto dos laços imaginários entre os participantes como em relação a esse produto que vai ser resultante desse estudo por último a exposição do trabalho individual quer dizer que os escritos precisam circular na escola seja nas rodas jornadas ou encontros visando uma troca com outros nesse momento que é efetivamente coletivo explica-se aí a importância de um modo de transmissão em que tanto o sucesso quanto o fracasso ensina como foi indicado pela formulação do Lacan a partir de uma exposição a céu aberto desse produto e também das crises de trabalho tal perspectiva se encontra em várias passagens da obra de Lacan quando ele se refere ao estilo em psicanálise e quando ele destaca a necessidade de transformar em sucesso o ato falho em outras palavras de nunca falhar a falta ou melhor nunca falhar a falha não é isso que em última instância nós fazemos numa análise não é essa afinal uma possível função para a psicanálise na vida coletiva afirmar pela via da sua ética que a falha ela é a humanidade primeira então é isso gente bravo Sonia obrigada muito interessante muito interessante muito interessante muito interessante muito interessante Sônia e nós mudamos com Marcos para sua conversa e depois nós mudamos para as perguntas Marcos ok good morning good morning good morning everyone in Vancouver good afternoon who is in Brazil right now thank you for this invitation Yuda and Lacan Salon I'm very happy to be here today with you and I want to thank you again for this great initiative ok I'm going to read my paper but if it's a little bit noisy let me know because I have my window open it's really hot here and I don't have an AC so but if there's you know a problem let me know so I can close the window ok sure ok my paper is about the analytic space in Freud and Lacan since its inception psychoanalysis has been marked by the notion of a space opened in different directions maintaining nevertheless its principles based on a rigorous study research and methodical examination of the structure and functioning of the mind before the advent of psychoanalysis the treatment of hysteria was conducted under the auspices of medicine leaving the hysterics in the hands of physicians who understood the symptoms from a biological point of view the psychogenesis of hysterical phenomena as we think and define them was non-existent in the medical glossary of that time when Freud went to Paris in 1885 to study with Charcot he was deeply impressed by his teachings and the spirit proved instrumental in the shift of his interest from general neurology to the study of hysteria hypnosis and other psychological issues Charcot is the father of modern neurology and the first formal teacher of nervous system diseases immediately after his return home Freud began to apply the technique of hypnosis to treat his patients suffering from a particular nervous illness and continued to study the phenomenology symptomatology and neuropsychological effects manifested in the body and mind of those subjects who later described as suffering from hysteria this is when his friendship and theoretical collaboration with William Fleece intensified shortly after his return from studying with Charcot Fleece Neonose Throat Doctor or EMT Doctor developed this pseudoscientific theory of human biorhythms and a possible nasal genital connection that was not accepted by the scientists at the time according to that notion a person's life is influenced by rhythm biological cycles that affect their mind their mental physical intellectual capacity as for Freud he was busy with his neurostanics women who presented a psychological disorder characterized by a change in the functioning of their nervous system we witnessed an immense production of psychological work in the makings of their correspondence which lasted from 1887 to 1904 in this body of work we understand and can appreciate the importance of the dialogue through clinical consultations and scientific elaborations the first psychoanalytic conference conference we may say between two doctors of medicine interest in the mechanism and functioning of the mind in these correspondences the beginning of psychoanalytic theory was unfolding in a way you may also say that they constituted the first psychoanalytic space in these letters Freud wrote about his findings his hypotheses his discoveries and his treatments he presented his psychoanalytic method from hypnosis to free association fundamental analytic concepts were worked in that format questions about fantasy and reality the treatment of hysteria neurosis the case of Dora the psychopathology of everyday life the interpretation of dreams and many other ideas were elaborated and discussed in these correspondences Freud's desire and curiosity led him to find in Fleece a listener a collaborator and an enthusiastic psychoanalysis interesting fact in 1902 therefore about two years before the end of his relationship with Fleece Freud began to meet with a small number of fellow doctors at his home in Bergast 19 William Stacco who Freud analyzed participated in those meetings and writing about that experience he said a spark seemed to jump from one mind to the other and every evening was like a revelation what became known as the Wednesday Psychological Society was the first unofficial psychoanalytic society Stacco's comment about the Wednesday Society meetings tells us that the exchange between them their work was pure transferential work transference to Freud and psychoanalysis sustained by their desire to know about the mysteries of the unconscious reflecting on the constitution of that organization Freud said that they gathered with the declared intention of learning practicing and disseminating psychoanalysis close quote their desire was the source of the expansion of their group toward the constitution of the new Vienna psychoanalytic society the same desire that led to birth the birth and founding of every study group every institute and every school of psychoanalysis and it's precisely the same desire to continue the transmission of the psychoanalytic principles as stipulated by Freud and Lacan that brings us here today in this series of conversations organized by Hilda Fernandes and the Lacan Salon the organization involved in the transmission of psychoanalysis constitutes and reflects what I call an analytic space it must be considered an analytic space if we accept and follow Lacan's orientation when he proposes individual analysis supervision and analytic theory as the foundation of such transmission then these parameters and structures should be recommended for every candidate seeking information in psychoanalysis I wanted to make some comments on the meaning of analytic space as I understand it an opening to another scene the scene of the unconscious and develop some parallels between the function of analysis and the function of the grouping of analyst and analyst information in the framework of a school the analytic work that unfolds inside the structure of a school of psychoanalysis cannot be dissociated from the ideas and concepts developed by Freud and Lacan on their teachings it must agree to its ethics One of these ideas turned into a fundamental concept by Freud was the notion of free association The passage from hypnosis to free association marked a significant clinical opening in how we access unconscious material and more importantly paved the way for what became known as the manifestation of transference in analysis as opposed to the limitations that hypnosis offers as the patient reports or expresses repressed memories without being conscious of them in the new technique of free association the analysand by ways of speaking freely about whatever comes to mind favours a logic intrinsic to the act of speech and language which reveals the unconscious desire the work of a personal analysis constitutes a space of speech that allows the subject to dive into his unconscious unveiling his desire and revealing his truth a psychoanalytic school is a place of speech in which we immerse ourselves in the works of Freud and Lacan with the desire to know about psychoanalysis and their unconscious to produce knowledge the movement from a demand for satisfaction to a desire to know savoir observed in analysis is present in the works of the school however in this case the desire to know savoir is articulated with the signifier school therefore it is no longer a transference to an analyst it is an articulation of a desire addressed to the signifier school different from the university's discourse where knowledge is transmitted from the master to the student as an integral in an integral fashion the school's discourse is marked by the same elements present in the elements discourse where the subject is put into question regarding his unconscious truth which as we know is always partial the knowledge produced and transmitted by the school is always partial unfinished incomplete inconclusive and is a continuous working through it is worth noting that the knowledge and the truth produced and transmitted in a second space are better apprehended in juxtaposition with the experience of analysis I remember a moment in my first attempt at studying my analysis in the second or third session when I engaged in the digression into discussing Freud's civilization and discontents which I was reading at the time often listening to my theoretical discourse my analyst said when your analysis progresses you understand it better indeed psychoanalytic theory cannot be separated from clinical work psychoanalysis is ultimately the establishment of a space of speech in which the subject of the unconscious manifests his desire the moment he opens his mouth he drifts away pulled by the words he pronounced unaware of his discourse carried away by the machinery of free association which reveals the moorings of his fixations this place of speech opens passages from one place to another from what is known from what is known to what is unknown and evokes images memories fragments of the past and the signifiers that punctuate the subject's place in his discourse it paves the royal road to the unconscious fomenting the dream work that represents the dreamer retrospectively at the same time as re-signifies the fantasy that established that subject as a speaking being in a process recognized as the traversal fundamental fantasy could you do you mind putting those pictures those images first first the one from night hawks I can hear you're muted this one or the next one yeah this one and just so people can look at it a little bit and then and then the other one there are two images uh Marco Antonio Coutinho George called my attention to Edward Hopper's series of paintings where we note two distinct scenes one being the continuity of another showing on one side a cotidian scene inside a building and the other side showing a still moment the sidewalk as portrayed in night hawks from 1942 or an open ocean view do you mind putting the other one the other one yeah Alma is helping me with that yeah he's helping us with that yeah okay yeah yeah she is coming 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 yeah it takes a minute all right yes yeah so the first one is night hawks from 1941 42 or an open ocean view as portrayed in this picture in this painting right now in rooms by the sea from 1951 these paintings capture the psychic reality of human subjects representing the shared space of the symbolic the imaginary and the real the side of the painting that shows a quotidian scene in night walks customers sitting at the bar drinking coffee and talking to the bartender represents the symbolic framed by the structure of the building the walls and the glass separating them from the outside where we almost feel the stillness in the air on the sidewalk representing the real we may notice this reference even more so in rooms by the sea where we see a room with a couch a painting on the wall and the corner of furniture coming to a sliding door that opens to the sea the symbolic juxtaposed to the real permeated by the imaginary it is precisely the fact that we are immersed in language from the beginning of our existence that allows us to make such inferences and more specifically since this is what interests us after Freud discovers the unconscious and the formulations of these findings in his writings which carve the psychoanalytic knowledge open a space into the depth of the soul the dreams of two of my patients depict the scene of the unconscious representing the subject's position in the psychic reality and to a certain extent alike what is portrayed in Hopper's paintings one of the dreams was reported by a female patient who dream that she was in a cottage with her boyfriend on her grandfather's farm and she had ordered food pastel de nata which is a buttermilk pie when her food arrives the person delivering it hands her an empty plate in portuguese nata which is the buttermilk is homophonous to nada which means nothing the signifier nata is a double down a linguistic representation of what was already evidenced in the presentation of an empty place plate it is worth noting that the concept of the signifier that developed by Lacan guided by the teachings of Saussure and based on Freud's ideas regarding the vot vostelum and vostelum representance meaning verbal representation and representative of the representation respectively signifies the opening of the unconscious through language when Lacan stated that the unconscious is structured like a language he later emphasized that such a statement is redundant since the unconscious and language come down to the same thing the other dream was reported by a male patient who dreamt that he was walking from the center of the city to the outskirts where he found himself in a dirt world that came to an end where he was facing an abyss I bring this up because the psychoanalytic discourse invokes what was previously hidden incomprehensible not represented and not elaborated for it is outside the scene as Paulo Lolo puts it Freud gave a scientific language to the unconscious it is a scientific language that we approach the subject of the unconscious since it is only with this language that we can circumvent the hurdles imposed by its nature give it a symbolic quality and raise it to the level of discursive transmission inside the structure of the school I came across a note written in a local newspaper on the event of the constitution of the Escuela Orientacion Lacaniana school of Lacan orientation in Bariloche in which the directors explained that Lacan wanted a school with determined workers that in his school the teachings of psychoanalysis must be produced by the work transfers from one to another therefore at this level of analytic work in this analytic place we no longer refer to the transference to the subject supposed to know invested in the analyst function still rather a transference sustained by our desire to produce knowledge about the unconscious and continue in the trajectory of the psychoanalytic pods oriented by Freud and Lacan the space opened by the school signifies a space in which speech discourse and knowledge border the abyss that constitutes the real in the pursuit for the truth about the unconscious path that was opened by Freud we navigate in murky waters with the help of those who braved the new world defying storms and disbelief from those who opposed and continue to oppose psychoanalysis with the discovery of the unconscious Freud discentered the cartesian cogito the illusion that we are solely a product of our conscious mind leading to Lacan's formulation of the concept of the barred subject barred by language barred by language in a reversion of Descartes cogito the I think therefore I am Lacan formulates his own proposition in which he states I am where I don't think I am for didactic purposes the unconscious can be divided in two different spaces what became known in psychoanalytic literature as the symbolic unconscious and the real unconscious the symbolic unconscious may be determined by what is repressed and represented linguistically in in the constitution of the subject constituted as a speaking being as Lacan tells us in the ins and outs of the child's dealing with the other his encounter with the big other we may say that is that is already there prior to his birth in language in the culture in the traditions and family affairs he becomes a divided subject alienated from his biological instinctual origins this is how we can understand Lacan's statement that man's desire is the desire of the other since all symbolic transmission occurs in a moment in which the fragile human subject unaware of himself in a moment in which his existence is uncertain and completely dependent on another which results in the constitution of a dissentered subject whose desire is not even his own desire everything that is repressed becomes unconscious product of this operation but not everything that is unconscious is repressed the unconscious real is what lies beyond what is symbolic to use a topological frame in fact what you know about the real is what we mean for but the dialectic constructions that Freud and Lacan made about the notion of the unconscious starting with the unconscious system proposed by Freud in the famous letter 52 to fleece the unconscious real is the place of no sense unwritten unrepresented yet to be called into the scene said differently although the nature of the real implies an empty space its sign can be heard persisting in being part of the scene awaiting to be called Lacan seems to have built this concept and the Freudian notion of dasding or the nirvana principle to which the death drive points to and the moment Freud discovered the unconscious and developed a scientific language to describe the implement and implement his method the psychoanalytic movement propelled in the direction of an attempt at formalization of its transmission but how can we formalize a science that was born out of principles elaborated for notions such as the unconscious life drive death drive repression repetition and many other concepts derived from clinical experiences that cannot be reproduced or repeated as required by scientific methodology since these experiences are unique and singular in nature the analytic space fostered by Freud in his pursuit to advance psychoanalysis in the founding of the Vienna Psychoanalytic Society and by Lacan in his seminars are true statements of validation of our science moved by their desire and now by our desire to continue the transmission and formalization of our field and our object of study the unconscious it is our commitment with this enterprise that keeps the love to know the mainspring of analysis alive from one mind to another maintaining the spark experienced by Steckel in the Wednesdays meetings and continue the endeavor towards new revelations Thank you Marcos very very stimulating talks both of them I'm sure that we have some questions burning or boiling or emerging and this is the time to start the conversation as it has been in the past three weeks or three sessions Desiree Jung is going to help us with the translation thank you so much and yeah if anyone wants to pose a question I have one of my own but I couldn't mind if anyone wants to go first okay I go well it's it's for Sonia thank you so much for your talk and it is very important what you mentioned about the anti institutional aspect of the institutional of psychoanalysis ela agradece a Sônia pela fala e diz que o que ela acha muito importante a questão da questão anti institucional na yeah it makes me think about also the work of CAIS with regards to the group mentality or the group is the psychic that is most indifferentiated so something that tends to the sameness she reminds the work of CAIS that talks about the mentality of group where there is difference between the pesquillas almost mixed up and and also that you know what you explain about the ideals and how difference can be quite anguish angustia provocation angustia that gives the ideas sorry I got you but that the kids the eyes yeah a party when a difference aparece some causadores angustia so my question is about this element that you brought the institutive right the institutive and if there's a relationship with the 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 with the helplessness with the anguish which is not a good place to be right like not a good feeling but but my question is how the institutive institutive can recuperate that helplessness that anguish that emerges when difference appears um ela faz uma a pergunta dela é como que esse o que é institutivo tem relação com desamparo e como que esses dois elementos se relacionam especialmente quando a diferença aparece deu para entender Sônia eu tentei mais ou menos já posso falar pode pode estou aqui pensando no que a antes de mais nada eu achei sim bem interessante porque eu achei que o texto do Marcos ele conversou com as questões que eu trouxe a partir de um outro ponto eles estão tomando a ideia do espaço psicanalístico ela fala she's saying sorry otherwise I forget she said that she thought it was interesting how Marcos text spoke with her talk in a different angle especially in relation to space e eu acho que assim nesse sentido ficou assim claro essa questão me parece que o Lacan fala da questão do estilo que cada analista pode falar de alguma coisa a partir da sua própria especificidade a sua leitura e isso não deixar de transmitir alguma coisa que é essencial que eu acho que não sei como ah so she said that it's it was clear and it relates to what Lacan has said about style in the sense that each analyst within their own specificity can present something of their own but also transmit something that is essential yeah e aí a questão assim aos comentários em relação aos comentários da Lilda né é a questão do anti institucional começando por aí que você fez referência a esse significante né que é até um significante da análise institucional não é da psicanálise mas assim esse anti institucional me eu achei interessante também né quando eu tomei ele desse outro campo porque aponta assim que existe um trabalho né me parece que a gente precisa fazer até pra chegar na questão que você fez da sua questão da instituição do desamparo né foi a tua pergunta é porque é vamos dizer assim a tendência and I posso desculpa posso to open because you're so she says in relation to what Hilda Hilda's comments and question in relation to the signifier anti institutional she said that she she took that term from an institutional analysis it seems that it's a field I'm not sure yeah I'm sure anyway that that's where she took the signifier and she says that she thought that signifier interesting within that field because it's something it's a work to be done in the analytical space and perhaps it can address what Hilda mentioned about the hopelessness and then she's gonna continue me parece que essa questão institucional e o desamparo é nesse sentido mesmo que vamos dizer assim para a gente se constituir como sujeitos a gente vamos dizer assim se apropria de traços significantes para fazer borda a esse desamparo que a gente pode chamar de originário né então so she says that in order to to I'm not sure if it's to create but in relation to what is institutional and to relate to this hopelessness that we need we as subjects in constitution when we constitute ourselves as subject we need to appropriate certain traces certain signifiers to create a border or an edge to that hopelessness I thought I thought I I thought I thought I I thought I thought many institutions that what we constitute we are not isolation individuals but we are managers we approach something that comes from another to to se constituir, tá? A nossa marca é uma marca originária. So, still in terms of the institution, she says that we're not individuals, we constitute ourselves as subjects, and in a way that we appropriate different traces and signifiers from several institutions, as family, as originary marks, if you will. And then it seems to find a institution, because every school is also an institution, even that the Lacan has brought other aspects, it's almost like, talking in a way more simple, we find ourselves our team, we don't have this expression, you will find our team. When we find this team, I think it's to find a place that responds to a fantasy individual, a fantasy of each one. So, I speak because I've been in other schools before being in the Pope Freudian, and I stayed in the Pope Freudian. So, something that has to do with these traces of the institution is what makes the link, right? So, she says… So, she says… We are desamparados. This is the question. We are originally desamparados. em termos de encontrar a psicoanalytical instituição, mesmo que ela fala sobre outros aspectos também, mas ela diz que ela faz a relação que é também para encontrar uma parte dentro de um grupo que responde a uma pessoa ou algo que se relaciona a uma pessoa que se trata de uma pessoa e ela cita que ela tem em outras escolas mas de alguma forma ela permaneceu no corpo freudiano e isso responde a certas traços dessa fantasia apostar exatamente no não conhecido naquilo que ainda não nasceu como o Alan de Evaio fala naquilo que ainda não nasceu então aquilo que vai nos surpreender como descoberta nova efetivamente no âmbito da teoria mesmo do estudo da Sicanal não sei se responde ela diz ela que ela se ela contribuiu em termos de cartel é que nós precisamos encontrar espaços que podemos pede no unknown no que não ainda como ela e e e e também de be surprised also in the field of theory. Muito obrigada. Thank you, Sonia. Very, very stimulating this thing. I can't wait to write about this thing. Anyone that wants to talk, I also have some comments for Marcus, but if anyone wants to jump in, I can wait for another round. Marco. Marco. Antonio. Bem-vindo, querido. Olá, querida. Boa tarde. Good afternoon. Good morning for you. I will speak in Portuguese. Desiree me ajuda. Então, gostei muito de ouvir a Sonia e o Marcos. Foram duas apresentações que nos trouxeram mais elementos na nossa conversa do corpo com o Lacan Salon. Novos elementos, ricos elementos, novos para a gente considerar e conversar. Foi muito bom de vocês. Eu tenho alguns comentários que eu gostaria de fazer. Do you think he quer produzir? Yeah. First of all, he wants to thank both Marco and Sonia for their talks and he says that it brings new elements to this ongoing conversation between corpo and Lacan Salon and that it also brings new ones, new elements that are good to be considered and he has A questão da psicologia das massas, tal como Freud desenvolve, coloca o problema do líder como aquele para o qual convergem todos os investimentos limitinais, amorosos. Em relação a todo agrupamento institucional, a figura central ela sempre é aquela que recebe esses investimentos. Não precisa ser um líder político como nas grandes massas ocorre, mas até nas pequenas instituições. Não existe essa figura que centraliza isso. Então, ele diz que em relação da psicologia das massas, que há sempre um líder onde todos os investimentos são convergidos. E não tem que ser um grupo ou instituto, onde sempre há um centro ou algo que recebe esse investimento, por exemplo, o líder político, ou mesmo em uma pequena instituição, mas que recebe esse investimento. Existe uma necessidade humana, estrutural, de ter uma dimensão de mestria, de significante mestre em jogo. esse problema surgiu nas escolas tanto com Freud quanto com Lacan. Ambos sofreram desse lugar de centralizar investimentos dos seus discípulos. em ambos escolas, ambos Freud e Lacan sofrem esse problema para ser o foco ou o centro desse investimento. Lacan, por exemplo, no seminário que ele deu antes de vir para Caracas, dar aquela conferência de Caracas, ele disse no seminário, eu estou muito curioso de ver o efeito que meu discurso produz naquelas pessoas que não são esmagadas por minha pessoa. Então, ele diz que o seminário que Lacan deu antes que ele vim para Caracas, Venezuela, que ele estava ansioso para ver os efeitos que o discurso teria sobre aqueles que não massacrados por sua presença. É engraçado isso, né? A presença do Lacan e a presença do Freud eram os massacrantes. É, ele só enfatiza a presença de both Lacan e Freud que foram os opressivos. e quanto a isso, o próprio Lacan no seminário sobre os quatro discursos ao avesso da psicanálise, ele tem um momento em que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante quando ele fala do mestre analisado. lembram disso? Ele menciona que, se alguém lembra nos quatro discursos do seminário, há um momento em que ele fala sobre o analisado mestre. Porque, de fato, o discurso do mestre enquanto tal, diz Lacan, é o avesso da psicanálise, o discurso do mestre é o reverse do psicanálise. analítico discurso. Mas na escola do psicanálise, dentro da escola, nós não podemos prescindir de todos os discursos, inclusive o discurso do mestre. Sim, e também ele diz que na psicoanalítica escola, todos os discursos estão presentes, que você não pode só precede um discurso, acho que é o inglês. Inclusive o discurso do mestre. Inclusive o discurso do mestre. Então a ideia do mestre analisado me parece que vem para Lacan no sentido de tentar diminuir os efeitos nocivos do discurso do mestre dentro da escola. Então a ideia do mestre analisado seria uma tentativa de reduzir os efeitos do mestre dentro da escola. As duas exposições, da Sônia e do Marcos, eu ouvi o centro delas como a questão da transferência. em duas exposições ele ouviu as transferências sendo o centro das suas conversas. Tanto no cartel quanto na sociedade das quartas-feiras, os trabalhos, todos eles envolvidos pelo fio da transferência. Em duas as cartelas e as reuniões das seteiras são dois relacionados ao fio da transferência. o Marcos trouxe aquela expressão maravilhosa do Steckle, a faísca de revelação. O Marcos trouxe a expressão do Steckle, a faísca, a sparkle of of what? Revelation. Of Revelation. Thank you, Mark. A passage do conhecido para o desconhecido. The passage of the known to the unknown. Sônia lembrou dessa formulação de Lacan também sobre a escola como um refúgio para o mal-estar na cultura. A Sônia também lembrou-nos da escola como refúgio. Para terminar, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a importância da transferência. Eu vou fazer um comentário sobre a transferência. É. Ela é o que permite uma análise. Ela é o que permite que haja uma análise. Então, a transferência é o que permite a análise de ocorrer, de acontecer. Ela é o que permite a transferência de trabalho entre os pares na escola. É também o que permite a transferência entre os pares na escola. mas eu gosto sempre de lembrar da importância dos analistas sustentarem a transferência com a psicanálise na cultura. Mas ele também gosta de destacar a importância dos analistas para sustentar a transferência da psicanálise com a cultura. Antes de alguém procurar um analista para fazer análise, essa pessoa precisa ter uma transferência com a psicanálise. Então, ele diz que antes de qualquer que procurasse para um psicanálise, eles têm que ter uma transferência com a psicanálise no primeiro lugar. Enquanto discurso, enquanto sabendo. Por isso que a nossa responsabilidade vai muito longe. Ela chega até esse ponto de a gente precisar sustentar na cultura um discurso que fomente a transferência positiva com a psicanálise. Por isso que a nossa responsabilidade como analistas é muito importante e grande porque temos que sustentar a transferência da psicanálise dentro da cultura. E eu acho que é isso que nos une. Lacan, Salon e Corpo Freidiano ambos estão imbuídos dessa responsabilidade. porque o mundo tem atacado a psicanálise e tentado destruir a transferência positiva com a psicanálise. E ele enfatiza que isso é o que unita as reuniões entre Lacan, Salon e Corpo Freidiano não é essa responsabilidade mas também essa transmissão positiva ao psicanálise. Quando vivemos num momento em que há muita tentativa de devaluar Saquan Arrosa é isso Greta, obrigado. That's what he wanted to say. Thanks Marco. Can I have actually just following up what Marco just said because I was actually figuring out how I was going to articulate this and then he kind of opened the door for me because I was thinking I saw the other day this video it was just someone it's a little bit of a context but it just like this channel on YouTube called Brasil Parallelo which they make all these videos about things that have like just to destitute someone and then the last one was about Freud where they just turn his figure into something completely different and then there was another video of a very famous psychoanalyst in Brazil called Christian Donca which he made the exact same video but explaining what was fake in the original video so anyway so I think it just made me think of that because I was trying to think how does one especially in a culture like North America which and I mean I'm generalizing but I have a sense that psychoanalysis doesn't have the currency as it has in Latin America and a lot of people yeah because I mean this is a tricky question because it's like if you join not everybody for example that is in the Lacan Salon has done analysis and I don't think it's mandatory at all whatsoever but this how can you keep that transference in culture and if you don't have an analytical experience I don't know if this is a valid question and I'll translate into portuguese eu o que eu falei é que eu dei um exemplo que recentemente saiu um vídeo no canal do youtube que chama brasil paralelo que é um canal que sempre faz uns vídeos meio sensacionalistas geralmente destruindo uma figura e um dos últimos dele foi sobre fode e aí logo depois o christian duncker que o brasileiro sabe quem é psicanalista fez um vídeo rebatendo esse vídeo original dando as informações corretas sobre o freud e eu estou dizendo isso porque o que o marco acabou de falar em relação essa transferência positiva da psicanálise que no caso do brasil na américa latina é uma moeda mais válida vamos dizer assim no caso da américa do norte e mesmo de vancouver nem todo mundo por exemplo que faz parte dessas associações tem a experiência analítica então eu fico pensando como é que a gente institui essa transmissão positiva se às vezes a pessoa não tem essa experiência analítica e se será que é realmente necessário eu sei que é uma pergunta meio controversa mas eu estou fazendo para ver se alguém tem alguma coisa a dizer can I make a comment on your comment ok go for it I'm done I completely agree with what you saying and these are the difficulties that I have actually personally experienced in my endeavors and trying to organize study groups organize right now for instance the corpo freudiano US precisely because in American culture there is this very powerful tendency that seems that the ideology prevails that the population want to have something as in the word of a quick fix you know and this is kind of the tendency of patients who arrive not to be analyzed but in search of a situation in which they're going to want to ameliorate their symptoms whatever problems they're having but not necessarily transfers to psychoanalysis but I do agree with Mark Antonio that this space the psychoanalytic space needs to be fostered even in I remember that Mark Antonio even used this term I believe it is arid very dry you know place that is the US I don't know exactly how it is in Canada I think that it's good maybe perhaps to have a dialogue about that and what perhaps hear from you the experience that you have but this is the general idea that we do experience but I have to say though that it's not because of that that the work is compromised the true psychoanalytic work is compromised because of course when in the moment in which they encounter an analyst the unconscious insists it's unconscious not necessarily following that ideology or what has been transmitted by the culture that it's against psychoanalysis they will feel that they're being heard and then the work can be unfolded with whatever name they are not even aware that psychoanalysis is working at that moment but there is an evolution in that sense that's what I don't know if you want to translate this here what he said I didn't follow you because you didn't translate he said he said he I said that in case that the Marcos said that this question that America is the United in particular where he is the United that people will procurar have this ideology of something that resolve rápido em inglês seria quick fix it is imediato exactly but that this is not a impediment when the patient is there because a partir do moment that they come to serem analyzed there already there a transference there has a inferência or the inconsciente that is present and a partir desse momento they se sent ouvidos mesmo as vezes sem ter essa transferência com a psicanálise então de certa maneira alguma coisa insiste a partir do momento que a pessoa chega para ser analisada exatamente e só um outro comentário que eu fiz eu concordo com o Marco Antônio com relação a essa questão de ter que sempre fomentar de sempre tentar insistir institucionalmente também estabelecer a teoria prática e a transmissão da psicanálise juntamente com as pessoas que não trabalham diretamente ou que não são influenciadas pela psicanálise porque nos Estados Unidos a maioria das pessoas da formação não é psicanalítica então no meu grupo por exemplo nosso meio da Miriam os participantes são psicoterapeutas que vem de uma outra formação então tem que ter aquele trabalho também de disseminação da psicanálise junto aos membros he está saying that in his group like he just agrees with what Marco has said about the insistence of the work of establishing the work of transmission of psychoanalysis and theory although he says that in his group that he is part of the other people are not don't have a psychoanalytical foundation they are psychotherapists so in a way there is the need to insist on that transmission of psychoanalysis Chris are you putting your hand up yeah okay go ahead Chris yeah I really appreciate Marco's comment in a kind of uncanny way was the exact words in my mind so I feel that the papers both papers brought up precisely the question of is a transferential relationship to psychoanalysis necessary for a psychoanalysis to begin and and sorry Chris let me just so what he 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 O que ele está falando é que ele concorda com o que o Marco falou de uma forma estranha, esquisita, mas que, de certa maneira, ele acha que ambos os trabalhos falam, ou trazem a questão de se é necessário a transferência com a psicanálise para que haja uma análise. E eu acho que a pergunta arose porque havia um argumento em um livro, se não ambos, que a formação de uma escola é logístico analoguamente para a escola, a transferência para a escola é necessário. E então, se a escola é logístico analogu e que o argumento, no caso, de certa maneira, que ambos os trabalhos trazem, é que a formação da escola tem uma lógica análoga com a experiência psicanalítica pessoal, no caso, e que essa, assim, a formação dessa escola precisa haver uma transferência com a teoria e também com a psicanálise, no caso. E isso, eu acho que é precisamente, que foi criado pelo Marcos, é uma pergunta para nós, em Vancouver, sobre a cultural history de Vancouver, de Canadá, e, eu acho que não sei a resposta, mas eu acho que Marcos, eu acho que Marcos, que disse que essa transferência foi necessária no local level, como a psicoanalista, psicoanalizante, em um, a clinical sense, mas que não sei, eu não sei, que não sei, que não sei, eu acho, se que é o caso, eu não sei como que vai funcionar, e então, meu question é, como, como, em caso de pessoas que comeam a psicoanalysis sem saber com a psicoanalysis, eu acho, em crianças, que seria o caso, eu diria, e muitas outras formas de subjetividade que vêm sem a consciência da psicoanalysis, e que a análise ainda tem a ser. Então, esse é o meu último comentário. O último comentário é que ele falou, bom, no caso, em relação a isso, da transferência, é como que tem que trazer à luz, de certa maneira, ou é uma questão, como que isso se relaciona com a cultura, com Vancouver, com Canadá, e como que, de certa maneira, que ele ouviu que se é preciso transferência para que haja análise, transferência com a psicanálise, no caso, ele acha que, talvez, esteja meio errado no sentido de como que isso acontece quando chega pessoas que não têm qualquer relação com a psicanálise, ou gente de criança, ou outras subjetividades. É isso, o comentário. Obrigada. Obrigada, Cris, por aquele comentário. Eu diria que Marcos, em uma forma, respondeu por dizer que, é em emergência do o consciente e a possibilidade de ouvir para o consciente, que a psicanálise pode acontecer, não? Eu acho, eu não sei, se eu translate it errado, mas eu acho que Marcos disse em relação a essa dificuldade, no, Marcos can't say, mas eu estou dizendo porque eu traduziante isso, mas é, mesmo que há esse arid território em, let's dizer, North America, quando um patient arrives, mesmo se ele ou ou se, ou seja, ou seja, a criança não tem nenhum relacionamento com a psicanálise, que o analisio acontece precisamente porque o alimento é um consciente, o person feels themselves heard, e aí o trabalho deve ser feito por Aby-List que continua transmissando o psicanálise, não necessariamente por Aby-List to arise but so it doesn't stop the work from happening he was just emphasizing that there is a work on the side of the analyst to continue that translation I don't know Mark you can speak you're the speaker I'm just making sure that I didn't translate you wrong or anything I think that you understood it right I mean in the sense that yes I mean Freud emphasized that over and over again that is the transference is the it's the main spring that sustains psychoanalytic work on a personal level yes but I think Chris that what was also referring to when he says that it's necessary transference to psychoanalysis first and then a transference to the psychoanalytic work so we don't forget the importance of the transmission of psychoanalysis that also needs to be sustained by these parameters of the transference in order to continue the work of psychoanalysis culturally I think that if you forget that and then we are in in a bigger problem in the US and Canada I think you cannot can I translate just because someone is complaining that I have to translate into Portuguese what he is saying in response to what Chris asked about the issue of transference he said that yes from Freud the transference is a mola mestre of any thing of an analysis but what he tried to say even what what Marco Antônio falou também o Marco pode me interromper e me ajudar é que no caso a transference ela ocorre principalmente no trabalho dentro do trabalho do psicanalista e a necessidade de sustentar essa transferência e essa transmissão na cultura mas a partir do ponto de vista do psicanalista é isso que eu entendi não sei se não exatamente and another thing I think that even for those who approach psychoanalysis through other channels and they have not been analyzed I think which you know it it happened to me and I believe that happened to many analysts in which you something of that discourse the psychoanalysis discourse is speaking to you right so it's not that transference yet directed to the analyst but to psychoanalysis as Macontonio has pointed out we have some hands up thank you Marcos I would like to leave Sonia to respond something then Juan Luis then Marco and that could be it for the day I think also there's a comment by Eric that says there can be a formation of a transference perhaps that follows an experience of a punctuation of the formations of the unconscious on the collective level as in the office pretty much that um tem um comentário no chat do Eric que fala que também pode haver uma formação da transferência talvez que segue uma experiência de pontu alguma coisa que é pontuada através das formações do inconsciente que pode ser atuar tanto no nível coletivo como também no trabalho em relação a essas formações do inconsciente Sônia Juan Luiz e Marco eu fiquei pensando sobre essa questão que o Marco Antônio trouxe da transferência com a psicanálise e a questão que me veio a partir daí é que de certa forma eu diria assim que a psicanálise nunca esteve tão difundida na cultura insignificante da psicanálise e aí na realidade a minha pergunta que vem a partir dessa colocação do mar é que a gente fica inclusive eu diria entre um hermetismo de algumas instituições latanianas ou de psicanálise enfim e a banalização da psicanálise então é interessante porque hoje assim eu diria que a minha questão em relação a transferência com a psicanálise na cultura é como manter vivo exatamente esse não acabado deixa eu traduzir como no outro ah desculpa só porque so she comes back to the question of transferência as what Marco had said in relation to the culture and she says that nowadays psychoanalysis is well known or disclosed or people know about it in the culture at least some signifiers but she says that from that the question that she reflects is that so we are between two aspects one is a hermetism which I believe is like something very close within the institutions but the other side of it is a banalization of psychoanalysis so and she says how can we keep this transference with psychoanalysis in the culture that maintains this incompleteness or this something that is unfinished and she says that in terms of this between these two the hermetization and banalization there is a closure that doesn't allow for a surprise for the unknown and even for that being what allows someone to demand analysis for example is because the person can come to look to an analyst but not to in analysis because to enter in analysis is exactly the question of the enigma that needs compare to ask questions sem response that can a partir of a suposição of a know another prop a job in the direction desse que na verdade que é a questão da psicanálise que é do real de colocar o sujeito nessa trilha vamos dizer assim de reconhecimento desse desamparo and she says that 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 what and this is very important because this is sometimes a person can look for an analyst or go to analysis but not answer analysis the analytical process because precisely what 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 allows an analysis to happen is for this enigma to be presented for questions without answers to be to appear and also and also create this supposition the subject supposed to know that allows the work of the analysis towards the real towards the threat threat it's also a threat I suppose the threat of this path of hypnosis antonio did about the influencers in regards to the the how psychoanalysis is popular in the sense that there's a lot of psychoanalytical influencers and how the signifier influence also means a suggestion hypnosis and so in a way this positive transference with psychoanalysis also can present a resistance so in a way we're kind of in the border because even though psychoanalysis is very well known there's also this kind of a almost like a subversion of the theory this last part is my added word I think that's it Hilda if you want to go to the next one Juan Luis and then Marco and we are with the time so let's make it concrete Juan Luis por favor I try to be very brief so first just thank both of you for wonderful talks so much to think about and I agree with 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 Chris in regards to the I don't think a transference to psychoanalysis is necessary for psychoanalysis to to happen at all not only children but also many many people come looking for therapy they want their symptoms to be relieved they want to feel better and they don't ever 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 need to know anything about psychoanalysis for a psychoanalysis to be possible and in that regard I I think that uh this last part what we're talking about now is precisely as Chris also mentioned uh what we're dealing with in here in in Vancouver and I think it's where we're failing also because I I really like how um Marco Marco Antonio talks about uh work transference not only as sort of the glue that would uh keep a school uh 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 viable but also um also as a responsibility of the analyst to make a place for psychoanalysis psychoanalysis uh in culture um so uh so uh so he just he just thanks both um you are speaking in english yeah oh gente que loucura sorry thank you confusão de línguas aqui é ele tá ele agradece pela pelos pelas falas e diz que ele concorda com o que o Cris falou no caso da transferência é que não necessariamente é preciso transferência para que acha haja é por exemplo um trabalho com criança que às vezes as pessoas vêm para para fazer terapia para simplesmente aliviar os sintomas realmente mas que ele acha que de certa maneira isso fala com uma certa falha ou um certo equivocamento que acontece aqui em Vancouver e que é e ele ele também concorda com o Marco da necessidade eu acredito que aqui o Marco Cancado que no seu trabalho que você falou da da transferência começa essa essa uma certa cola e uma responsabilidade para transmissão da da psicanálise yes and yes of course we know about uh lacan knew already uh since the 50s how uh american culture runs against psychoanalysis closes uh the paths for it to 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 flourish e ele diz que lá cá mesmo já disse que a cultura americana certa maneira fecha o o caminho para psicanálise isso já está certa maneira na história but this is where we are and we must go beyond that we can't we can't just blame the culture it's a little bit like blaming an obsessive for uh refusing uh analysis é e ele disse certo mas isso é onde a gente tá e que não tem como e a gente tem que ir além disso é como culpar um obsessivo por dizer não a análise we must find a way and in that sense i can i i i i think about uh uh that very magical moment where someone authorizes themselves as analysts and they say okay i am an i am an analyst and i want to receive transferences ah ele diz que a gente precisa achar um caminho de uma forma ou de outra aqui e que ele faz referência àquele momento quase mágico de autorização que a pessoa de certa maneira se autoriza a se analisa e fala não eu quero ouvir as pessoas although there can be some exceptions for the most part there is no transference to that person because it's the first time they are saying hey here i am please send people to my office and it's a very tricky situation because you cannot put ads on facebook you cannot go to tick tock and do uh uh dances for people to come and and ask you for analysis but you do have to go out there and provoke desire by playing with your own desire to listen and to receive transferences yes it was perfectly thank you this year so i think that is in a way the 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 problem the conundrum the not we find ourselves in in vancouver there is a culture and it is against us but we must find a way without banalizing without mistreating psychoanalytical discourse to provoke curiosity desire and of course work transference ele fala que é mas pois é mas existe um nó aqui em vancouver e é a questão da cultura mas que a gente precisa que a criar um caminho sem banalizar é a psicanálise e de certa maneira é criar curiosidade surpresa para poder transmitir o discurso psicanálítico o dedica a de serie vamos con marco pero uma cosa a just responding to uh your very um interesting and important point uh juan luis um there's uh um an analysis and with psychosis that told me one time psychoanalysis doesn't need proselytism it finds its subjects and i was like i'm gonna quote you Just like... Yeah, it's... It doesn't need what? Proceletism? I don't know. Publicity. Publicity. But there's a difference between publicity and proceletism. Yeah. I don't know how to translate proceletism. I don't think we need either proceletism and we have to be very, very careful not to go into marketing. Right. But we do need to go out there and say here we are and come work with us. So it's a problem. It's a very delicate problem we have to deal with. And how to do it, right? Yes. O que a Ilda falou e o Juan Luis, de certa maneira, está respondendo é que a Ilda comentou que tem um analisando dela psicótico que falou que a psicanálise não é proselitista, não precisa de proselitismo. os sujeitos acham a psicanálise. E aí, de certa maneira, o Cris perguntou o que era proselitismo e o Juan Luis está falando. Não é bem publicidade, mas de certa maneira, aqui a gente precisa, de certa maneira, dizer que a gente existe com o psicanalista, mas não necessariamente fazendo propaganda. Mas se a psicanálise acha seus sujeitos. Ah, psicanálise acha seus sujeitos. Acha seus sujeitos. É isso mesmo. Solamente isso. Obrigada. Obrigada. Marco, o último comentário, e vamos terminar. Difícil, né? O último comentário com tantas questões, mas eu vou tentar. Bom, eu começo com o que o Juan Luis falou. é disso que eu estava falando, né, Juan Luis? Trata-se de se afirmar o nosso discurso. E, evidentemente, não se trata de fazer propaganda nem marketing, né? O meu raciocínio, eu parti do fato da apreensão freudiana de que a transferência não é um fenômeno interno ou é psicanálise. Ele é um fenômeno humano que existe em todas as relações. É por aí que eu parto. Ok? O Marco, ele concorda com o Juan Luis que, claro, nós não temos que resourcer para o proselitismo ou publicidade ou marketing, mas ele começa com o Freudian máximo em que transferência não é só relacionado com a psicoanálise. É uma experiência humana. Então, é relacionado a todos os aspectos, não só a psicoanálise. A transferência. As crianças procuram análise levada por alguém que acredita em psicanálise, mas não procuram sozinhos. As crianças vão procurar a psicoanálise porque alguém acredita em psicoanálise ou, pelo menos, em terapia. eles não chegam lá por eles mesmos. Alguém lhe levam lá. A minha questão é o que os analistas fazem com o seu discurso na cultura. O que aconteceu nos Estados Unidos em relação a psicanálise? que ela desapareceu. Quem fez isso? Não foi a cultura. Foram os analistas que fizeram. Os analistas que medicalizaram a psicanálise, homogeneizaram a ética da psicanálise com a ética da psicoterapia adaptativa, a ego psychology, e a psicanálise desapareceu. Foram os analistas responsáveis pelo desaparecimento da psicanálise. Ele diz que o que fez a psicanálise desaparecer dos Estados Unidos não foi a cultura, mas foi um psicanálise que, de certa forma, começou a medicalizar e a psicopatologizar a psicanálise e a unidade com a psicanálise. Isso é o que fez a psicanálise desaparecer, não a psicanálise. estou querendo insistir nisso. No Brasil, nós temos outro tipo de problemas que a Sônia acabou de mencionar. Nós temos o reverso da medalha, uma transferência positiva que se transforma à psicanálise. E ele diz que no Brasil nós temos o contrário disso, e é por isso que ele está estressando o que ele está dizendo em termos de transferência. Porque no Brasil é a transferência positiva que se apresenta e se apresenta como uma resistência à psicanálise. Ou influências, cursos rápidos de psicanálise, de formação analítica, coisas desse tipo. Com influências e cursos rápidos sobre psicanálise, todos esses representam uma resistência em uma forma positiva. Mas eu sempre penso que Freud começou o estudo sozinho, ele era um só, Um. Ele sempre pensa que Freud começou o estudo por ele. Ele era um pessoa. Eu sempre acho que se houver um psicanalista, a psicanálise vai existir. Então ele sempre pensa que se houver um psicanalista, a psicanálise continue a existir. E eu acrescento ao meu raciocínio o seguinte, Cris, Juan, Marcos, Hilda e Sônia, que na conversa que nós estamos tendo, eu acho que nós também não temos controle dos efeitos da nossa fala. A gente faz o nosso trabalho, como o Juan falou. A gente fala o que a gente sustenta como sendo a nossa posição discursiva. Agora, os efeitos disso vão vir depois, a gente não sabe quais serão. A gente aposta que eles vão ocorrer. Efeitos subjetivantes. Efeitos subjetivantes. Efeitos subjetivantes. ou o discurso tem em outras pessoas. Nós temos a nossa posição e temos o que faz com essa conversa. E é uma bid, mas nós não sabemos, não temos nenhum controle sobre como essa conversa vai afastar ou vai afastar com outras pessoas. Obrigado, Marcos. So, boom, there's a lot of things to, you know, reflect, articulate, process, and we hope to be in contact with the Corpo Freudiano after the Lacan Salon organizes kind of how to go about all these very fruitful and, you know, stimulating conversations. And I want to thank everyone. And Desiree, you have a lot of thank you in the chats for all your beautiful work with the translation. And thank you, Sônia and Marcos, particularly today for your talks. Obrigada por suas apresentações. Muito interessante. Obrigado, foi ótimo, viu? Obrigado pela paciência e gostei muito de participar. Foi muito estima. Obrigada a vocês. Thank you everyone. Thank you everyone. We will be in touch. Don't forget about us. Yeah. Ciao. Ciao. Ciao, querida.